Essa história aconteceu por volta do ano de 2009, em um pequeno sítio da região da Paraíba. Neste sítio, vivia um homem que era conhecido como Carlos. O mesmo já morava sozinho ali há alguns meses, pois ele infelizmente havia perdido a sua esposa para um acidente de carro, que quase matou os dois. Porém, Carlos havia escapado daquele trágico corrido com alguns ferimentos leves. Naquela noite, Carlos havia acabado de jantar. Foi quando ele se sentou no sofá e resolveu assistir televisão enquanto esperava a hora de ir dormir. O tempo se passou e Carlos pegou no sono ainda no sofá. Carlos então teve um sonho onde sua esposa havia lhe visitado, mas a mesma estava desesperada, pedindo para ele proteger a entrada da casa com um crucifixo. E após ela dizer isso, uma sombra completamente negra atacou a mulher de Carlos. E no susto, Carlos despertou e no mesmo instante um forte calafrio percorreu a sua espinha. E Carlos, ao invés de seguir aquilo que sua esposa havia dito em sonho, não deu bola e achou que aquilo era apenas um sonho. Então ele desligou a televisão e apagou as luzes para poder ir dormir. O tempo se passou e um vento forte soprava lá fora. E enquanto Carlos dormia, uma criatura maligna se aproximava da casa. E como a mesma não estava protegida, a criatura entrava com muita facilidade. Carlos então se levantava na madrugada para beber água. E quando mesmo se aproximou da porta, ele sentiu uma presença avassaladora. E em seguida, passos vagarosos ecoavam pela casa sorrateiramente. E Carlos então pôde concluir. Havia alguém dentro da sua casa. Aquela pessoa se aproximava lentamente da porta do quarto, como se soubesse a exata localização de Carlos. Carlos então resolveu pegar uma arma que ficava na gaveta de sua cômoda. E ao pegar a arma, uma forte pancada na porta chamou a atenção de Carlos. Ele então efetuou três disparos na porta, porém nada aconteceu. Carlos então perguntou, quem está aí? Porém ninguém respondeu. Mas em seguida, mais outra pancada forte na porta aconteceu. Dessa vez quebrando uma grande parte dela. E ao olhar para o buraco na porta, ele pôde ver uma figura pálida com olhos vermelhos e brilhantes. Aquele ser sorria de uma forma macabra. E mostrava suas duas presas longas e pontiagudas. O que deixou Carlos apavorado. Foi então que o ser resolveu desferir mais um ataque na porta. Dessa vez quebrando-a completamente. Carlos ainda tentou disparar a arma novamente. Porém os tiros não faziam efeito algum naquele monstro. Carlos caiu no chão. E enquanto aquela monstruosidade se aproximava dele. E quando ele pensou que iria morrer ali mesmo. Um pequeno crucifixo que ele carregava no pescoço ficou à mostra. E ao ver aquele crucifixo. A criatura começou a se afastar relutantemente. Até que resolveu simplesmente ir embora. Carlos então viu que o crucifixo era uma espécie de proteção contra aquela entidade maligna. E depois dessa noite ele fez alguns crucifixos. E os colocou em todas as entradas e janelas da casa. Se protegendo daquele monstro. E desde esse terrível dia. Carlos concluiu que um vampiro havia visitado ele na intenção de tirar a sua vida. E depois dessa noite ele fez uma espécie de proteção contra a sua vida.